A Garbo preparou aquela promoção pra você se vestir com elegância. E não é só terno não, viu gente? Aquela coisa mudou. A Garbo, lógico, se atualiza sempre, trazendo malhas bonitas. Aliás, eles importaram 18 mil malhas italianas pra você ficar elegante e com peças muito baratas. Você vai dar uma olhada aqui, ó. Malhas italianas, tem abertas, tem fechadas, tem vários trabalhos. São 18 mil malhas italianas. Aqui, Everaldo, deixa eu mostrar esses dois modelos, o mesmo preço. Três de R$ 17,50. As fechadas, três pagamentos de R$ 17,50. E olha, R$ 5,00 mais caro, só aberta, gente, o cardigan. É muito barato, tá? E tem as nacionais também, essas malhas aqui, ó, bem trabalhadas. Preço de promoção, só três pagamentos de R$ 10,00. Tá, ou não tá super fácil pra você ficar elegante e bem vestido também no inverno. E tem coletes, calças, cuecas, meias, gravatas. Tudo pro homem ficar super elegante e com aquele charme com a confecção da Garbo. Deixa eu mostrar pra você o paletó em lã. Aliás, festival também da lã uruguaia. Todo forrado, 100% lã uruguaia. Promoção aqui na Garbo. O paletó saindo por três pagamentos de R$ 47,00. Esse é o preço, tá, gente? Olha só a calça. Calça de preguinha, também 100% lã uruguaia. Três de R$ 16,50. Tá valendo demais a pena esse preço. E com essa qualidade, é impedível a promoção. E tem a jaqueta também. Olha que bonita essa jaqueta. A jaqueta 100% lã, também uruguaia. Três pagamentos de R$ 44,00. Olha, toda forrada também, com a qualidade Garbo e moda masculina. Bolsinho interno. É pra você formar um belo conjunto e dar uma olhada no estoque. Eles têm o maior estoque pra você em moda masculina. Aqui, ó, só nessa loja do SP Market, olha o que você tem. Você encontra a numeração, encontra opções de cores, encontra tudo em moda masculina. E o preço da promoção nessa semana, em três vezes. Não dá pra perder, não, viu, gente? Promoção até sexta-feira. Segunda a sábado. Eles ficam das 10 às 22 horas. Telefone pra você se formar. São 40 lojas da Garbo. Só isso. E em todas elas, com esse mesmo estoque pra você. Telefone 291-9911. 291-9911. Qualidade tudo em moda masculina. Garbo.